Atenção, gravando. Hoje vamos ensinar um jeito simples de fazer a legítima massa italiana. Não precisa ser nem italiana, nem mãe de jogador de futebol. Os ingredientes farinha, ovos, manteiga, sal e água. E por garantia, um pacote de massa fresca da Paviole. Paviole, massa italiana com molho brasileiro. Bom, o molho você faz um dos seus. Agora, a massa não tem como errar. Paviole.